Olá pessoal, aqui temos aqui uma parte da pista Barra Mares, fica aqui no município de Luiz Corrêa, um local que vai ter um empreendimento muito grande aqui na nossa cidade, aí foi um trabalho que eu fiz para uma empresa, e aí eu tive que mostrar e aproveitei e mostrei essas imagens no canal desde julho para ir próximo aqui a praia do Coquilo, muito bonito, para vocês conhecerem um pouco mais, mas o período do mês de julho é um período de férias, é um período que tem um número grande de turistas, principalmente nesses municípios de Luiz Corrêa, o município maior que temos aqui, essa parte territorial de praia, Parnaíba, depois Cajuelho da Praia, os municípios que tem mais destaque, aí uma nova pista que foi asfaltada na praia do Arrombado, tá, então muito bacana essa pista, pista nova, tá, e aí a gente está visualizando, mostrando para vocês um pouco desses empreendimentos que tivemos, tá, graças a Deus, porque faz tempo que não tinha essas obras, principalmente nessas pistas, e aí foi feito, e aí a gente, é, coloca isso no canal, para melhorar cada vez mais, é, nossos vídeos, tá bom, a gente vai ficando por aqui, mas o vídeo não terminou, aí é um campeonato de surf que estava tendo, e aí o vídeo vai continuando, mostrando essas belezas. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL